...dói, mas é assim mesmo, né? Dê tudo certo em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu fiquei um pouco nervosa porque foi algo assim que foi chamada de última hora, né? Então, eu me preocupei um pouquinho, mas é assim mesmo, né? A gente tem que estar sempre de prontidão para servir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso. Queridos, quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Juízes, capítulo 5, versículo 1. O Cântico de Débora Ibarac. E cantou Débora Ibarac, filho de Abinoã, naquele mesmo dia, dizendo Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai o ouvido, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmou direi ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom. A terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes tremeram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos. E os que andavam por veredas, iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. E se escolhi deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se, por isso, o escudo ou lança entre 40 mil em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bem-dizei ao Senhor. Aleluias. Podem se assentar, em nome de Jesus. O livro de Juízes é um livro que nos confronta muitas vezes, porque a gente pergunta assim, nossa, mas como que Israel tinha tanta oportunidade o tempo todo e estava sempre a pecar, sempre a errar? E aí a gente nos questiona, né? E aí eu me pergunto que se não é a gente também assim nos dias de hoje, né? O Senhor sempre falando aos nossos corações, sempre nos mostrando o caminho que devemos andar, mas às vezes a gente pega direções erradas. Então, quando a gente lê, a gente já julga logo. Ô povo teimoso. E aí a gente olha para dentro de nós e vê que nós também somos assim. Então, é um livro que vai falar sobre desobediência, sobre o clamor que Israel fazia para que o Senhor o salvasse na hora da consequência de seus pecados. Vai falar sobre renovação de aliança. Vai falar sobre os juízes. Então, vai falar todo esse ciclo, né? Que se acontecia entre as gerações de Israel. Então, vamos voltar lá no comecinho. Quando o povo sai do Egito. E aí agora temos uma geração que, apesar de ver os sinais do Senhor, é uma geração que está sempre a murmurar. Então, o Senhor fala, este povo não pisará na terra prometida. Se passam 40 anos, vem uma outra geração. Moisés também morre. E aí fica Josué para guiar aquele povo. Este povo já é um pouco mais diferente. Eles estão seguindo o caminho do Senhor. Estão seguindo os mandamentos do Senhor. Estão fazendo tudo corretamente. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que Josué morre. E aí vem esse povo que, depois da morte de Josué, depois dos anciões também, que ficaram depois de Josué morrem. Vem uma nova geração que não conhecia os feitos do Senhor. Que não conhecia o que o Senhor tinha feito. Vai falar também, no livro de Juízes, que havia um povo ainda no meio de Israel, que era o povo cananeu. Que Josué, em vida, expulsou alguns, mas não expulsou todos. Ficou para que o povo de Israel expulsasse. Mas eles fizeram o contrário do que era a vontade do Senhor. Fizeram um acordo com estes povos e deixaram, permitiram que eles vivessem no meio deles. Então, o Senhor, no capítulo 2, no versículo 3, vem e fala para ele. Não vou expulsar diante de vós este povo. Pois eles serão como espinhos em vossas costas e os seus deuses serão como o tropeço. Porque se vocês não me obedeceram, não expulsaram esse povo. Porque esse povo, o Senhor já tinha claramente o entendimento que esse povo seria como uma praga no meio de Israel. Sabe aquela praga que tem dentro da tua casa, que ela está sempre aglomerando, aglomerando, aglomerando? Aí fica só um pouquinho. Aí você fala, não preciso me preocupar, não. Aos poucos, ela vai morrendo. Aí, do modo, ela começa a crescer e aí ela causa uma destruição. Então, esse povo era desse jeito. Porque o Senhor sabia que Israel ia acabar seguindo os costumes, a cultura daquele povo, seguindo aqueles deuses que eles adoravam. Então, o Senhor, ele é alguém que conhece o passado, o presente e o futuro. Então, ele já tinha aquele conhecimento. Então, quando o Senhor fala de nossos corações, não façam tal coisa, é porque ele já sabe onde vai parar. É aí que ele já sabe que não vai dar certo. Então, esse povo ficou ali e se tornou tropeço para Israel. Então, aí o Senhor chega para Israel e fala assim, eles terão um espinho em vossas costas. Ou seja, vai ser algo difícil, vai ser tortuoso o caminho, porque permitiram essas nações no meio de vós. E aí, a palavra do Senhor vai dizer que, como essa geração agora não conhecia a Deus, servia a outros deuses. Então, o Senhor permitiu que o inimigo prevalecesse contra Israel. Então, aí eles ficam escravos durante oito anos. E aí eles vão e pedem a misericórdia do Senhor, porque o Senhor, ele é bom. Às vezes, tem gente que fala assim, ah, mas fulano morreu, ele era tão bom. Ou, às vezes, a gente olha para dentro de nós e fala assim, senhor, eu não mereço isso, eu sou uma pessoa boa. Mas, de fato, nós não somos bons. Bons é o Senhor, que mesmo diante de uma geração perversa, ele ainda perdoa e tem misericórdia. Mesmo diante da nossa pequenez, diante de todos os nossos feitos errados, diante de tudo que ele conhece sobre os nossos pensamentos e o nosso coração, ele ainda tem misericórdia. Então, bom é Deus. Até mesmo Jesus vai falar em sua palavra, quando alguém chega nele e fala, bom, mestre, ele diz, eu não sou bom. Bom é aquele que está nos céus. E, de fato, o bom é Deus. Então, ele clama pela misericórdia desse Deus bom. Então, o que ele faz? Tem misericórdia. E aí ele levanta um homem por nome Otiniel. E ele salva esse povo, ele se torna juiz. Enquanto Otiniel estava com vida, aquela geração servia ao Senhor e restaurava a aliança. Logo em seguida, o povo peca novamente, vai por caminhos tortos. E agora, dessa vez, não são oito anos em escravidão, são dezoito anos sendo escravos. Então, eles clamam novamente a misericórdia do Senhor. Então, o Senhor levanta um juiz por nome Eude. E aí, ele salva Israel por meio da mão do Senhor, daquele povo perverso, e o povo pode sossegar em paz. Só que aí, novamente, Israel peca. E aí, agora, eles estavam sendo perseguidos por Jabim, rei de Canaã, que reinava em Argar. Azor, desculpa. E aí, tinha Cícera, que era o capitão, naquela época do exército deste rei Jabim. E aí, o povo perece durante 20 anos. E aí, eles clamam por misericórdia ao Senhor, porque eles estavam sendo oprimidos durante 20 anos. Era um povo forte e que tinha carros de ferro. E aí, é um momento que entra Débora. Ela era uma profetisa, uma mulher, a mulher de Lapidote. E ela julgava Israel embaixo de umas palmeiras na época. Ela se assentava para julgar Israel. Era uma época em que Israel estava totalmente devastado, que os homens eram covardes, fracos. Então, é preciso que uma mulher vá à frente. Então, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte. Se não for você, se você não quer ir, outra pessoa vai. Se você não está com coragem, se você não está com vontade, outra pessoa vai. Então, o Senhor vai lá e coloca Débora, uma profetisa. E aí, o Senhor coloca aquela mulher também, que é por permissão do Senhor, julgar as pessoas de Israel embaixo daquela palmeira. Então, era um momento em que as pessoas pecavam, eram covardes e fracas. E o sacerdócio já não funcionava mais. Então, era um momento de caos. Então, ela vai lá e fala com Baraque. E ela diz assim, ela chama Baraque e diz assim. Filho de Abenoão, de Quedes, de Nataf. Diz, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vá, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Ponto de interguação. E atirarei a ti para o ribeiro de Kizom, atrairei a ti para o ribeiro de Kizom a Cícera, capitão do exército de Jabin, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Só que aí a gente tem um homem covarde. Porque, apesar dela estar falando assim, ela pergunta, tem esse ponto de interrogação, porque ela fala assim, já não te chamou o Senhor? Já não te falou que daria em tuas mãos? Mas era um homem covarde, como muitos ali. Inclusive, eu estava lendo o livro de Juízes e Jebeão, também era um homem covarde. Porque você vai lendo e, ao decorrer que você lê, o Senhor fala com ele face a face. O Senhor dá provas para ele, e ele continua perguntando, mas se o Senhor fazer isso, eu sei que é o Senhor que está falando. Se o Senhor fazer isso, então é igual a gente. Às vezes o Senhor chama a gente para alguma coisa e fala, Senhor, mas se for, me dá uma resposta. Senhor, mas se é? Tudo bem. É bom ter a dúvida, porque a gente precisa saber até onde é o nosso ego e até onde é o Espírito Santo. Mas quando essa dúvida, ela te faz ter medo, não te faz prosseguir, é o momento de você olhar para dentro e dizer, será que eu não estou sendo covarde? Deus já me chamou, Deus já me colocou naquele lugar, e eu estou aqui, me colocando para trás, dois, três passos para trás. Então, assim, o Senhor te chamou, confia, acredita. Entendeu? Então, aí ele fala assim, então disse Barak, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ele está confiando numa pessoa que é só instrumento de Deus. Se Deus falou que estava com ele, precisava ele levar a Débora? Não precisava. Mas ainda assim, ele fala, se fores comigo, eu vou, se não, eu não vou. Ou seja, covarde. Então, ele deveria falar, se o Senhor disse que está comigo, se eu tenho Deus comigo, se ele já disse isso, eu vou. Eu sei que eu vou vencer o meu inimigo. Então, Débora vai dizer para ele o seguinte, eu vou, mas a honra não será para ti, mas será para uma mulher. Então, assim, você não vai, tudo bem, outra pessoa vai, mas a honra vai ser para ela. Então, ele vai, junto com Débora, ela fala assim, o Senhor já te deu o sinal que você vai vencer. Levanta-te, porque esse é o dia que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Então, ele se levanta, ele vai lá, com 10 mil homens, enfrenta aquele povo, consegue vencer, Cícera foge, que é o comandante ali do exército, o capitão, então ele foge. Não foi entregue na mão de Baraque, não, Cícera. Aí ele vai para a casa de Jael, que é uma mulher ali, a mulher de Éber. E aí ele vai lá e se esconde dentro da casa dela, e diz assim, me dê um pouco de água, ela vai lá dar um pouquinho de leite para ele. E essa mulher, junto com o seu marido, eram em paz com o reino ali do rei Jabim. Então, eles tinham paz. Então, por isso que ele falou assim, aqui é um lugar seguro, posso ficar. Não é meu inimigo, eu posso ficar aqui. Ela vai lá dar um pouquinho de leite para ele, ele diz assim para ela, se porventura, se põe à porta, se porventura alguém perguntar, diga que não há ninguém aqui. Então, enquanto ele descansa ali, cansado da guerra, aquela mulher vai e mata ele. Ou seja, Baraque sofreu na mão de uma mulher. Morreu na mão de uma mulher. Por quê? Porque os homens estavam se acovardando. E, mais uma vez, a honra vai para uma mulher. Então, aí no capítulo 5, a gente tem o cântico, que é falando sobre isso, sobre essa vitória, o cântico de Débora. Falando sobre essa vitória. Falando também, esse cântico vai falar da guerra, vai falar de como eles venceram, vai falar de como que as pessoas sofreram as consequências pelo seu pecado. É um cântico também, vai falar de algumas tribos de Israel que se acovardaram, que não foi ao encontro de Baraque para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Então, se agora, naquele momento, conforme as gerações fossem passando, as pessoas se esqueciam dos feitos do Senhor, eis que com o cântico de Débora, havia ali uma possibilidade daquilo não ficar no passado, daquilo não ser esquecido. então, ela entoa aquele louvor, não só em agradecimento, acredito eu, mas para aquilo ficar de geração em geração, para aquelas pessoas não se perderem mais dos caminhos do Senhor, para aquela geração entender, se você pecar, você vai sofrer as consequências, porque não foi a mão do homem, foi a mão de Deus sobre a tua vida, foi a mão de Deus que te libertou. Então, ela quer chamar a atenção através desse louvor. Então, o cântico de Débora, é uma forma de fazer com que esse povo se lembrasse dos feitos do Senhor, para que não se perdesse. Então, é um cântico de história, é um cântico importante. E aí, eu imagino que se a gente, quando criança, a gente lembra das músicas que os nossos pais cantavam, todo mundo deve lembrar alguma música que o pai cantava. E aí a gente fala, Nossa, meu pai ouvia muito, meu pai cantava muito essa música. Aquilo ali vai passando. De repente, você fala assim, Olha, filho, meu pai gostava muito dessa música. Então, eu acredito que, talvez, de geração em geração, aquele cântico pudesse ir passando. As pessoas podiam entoar aquele cântico como uma forma de vitória, de libertação do Senhor. Então, é um cântico muito importante. Então, assim, falando sobre cântico, nós não temos um capítulo em si na Bíblia falando sobre a música em si. Mas a música, ela vem como se fosse não uma forma de arte em si, mas uma forma de relatar os acontecimentos da Bíblia. É uma forma de estar falando ali o que aconteceu, o que se passou ao decorrer do tempo. Então, dessa maneira, a gente pode perceber que, conforme a gente vai lendo, como o pastor falou, sobre o rei Davi, que tocava o instrumento da harpa para que o espírito maligno ali de Saúl se afugentasse. Então, a gente já vê ali onde a música entra, a gente já vê ali que onde é que ela está localizada na história, que eu digo que o louvor, ela é tão importante quanto a palavra. Porque ele também conta história. Ele também, ele abre os olhos das pessoas, ele também toca corações, ele também está para transformar, ele também está para libertar. Então, há uma importância no louvor. Então, quando a gente vai, olha lá no comecinho, na Lameque, que foi sete gerações após Adão, foi ele que criou a lira, a flauta. Então, a gente já vê ali que é o momento da história onde a sociedade está, que a humanidade está se colocando como sociedade, onde ela está tendo ali um despertar de criação, ela está criando coisas, onde ela está ali se colocando para descobrir coisas. Então, ela já mostra ali um momento da história, já mostra ali um instrumento. Então, o louvor, esses instrumentos, não só revelam alguns momentos da história, mas eles também serviam como comunicação. Por exemplo, a tombeta, que ela foi construída com as instruções do Senhor, lá em Números 10, versículo 2, era um instrumento usado ali para reuniões, para ali trocar de acampamento, para montar suas barracas. E aí a gente já vê ali um instrumento, já vê ali em que marco da história ele está. Por exemplo, também, eles eram usados, os louvores, os cânticos eram entoados para falar sobre agradecimento, sobre as guerras, sobre as lamentações, sobre os triunfos. Por exemplo, quando Miriam e muitos louvores, seguindo alguns versículos, alguns trechos da Bíblia, às vezes a gente não lê, às vezes passa desapercebido, e nem percebe que aquele louvor está falando de uma passagem bíblica. Aí quando você lê de novo, você fala, nossa, mas estava naquele louvor, naquela música que eu ouvi. Por exemplo, Monte Castelo de Legião Urbana, eu acredito que todo mundo conhece. Não é um cantor cristão, ele se intitulava católico, apóstolo romano, mas ele criticava muito a igreja, então não era praticante. Mas ele coloca na sua música Monte Castelo, um versículo lá de Coríntios 1, de 1 Coríntios capítulo 13, que é sobre o amor. E ele vai falar assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Aí ele vai falar, É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Eu não sei exatamente, mas eu sei que traz ali uma passagem bíblica. Talvez alguém que ouviu essa música e falou, nossa, que linda, mas de onde é? Aí ele vai e pesquisa. Nossa, é uma passagem bíblica. Nossa, mas eu vou ler. Aí ele lê. Então, assim, é muito importante a gente estar ligado no que a gente ouve, no que a gente transmite também, no que a gente canta. Por exemplo, O Quebro Meu Vaso vai narrar a história lá da Bíblia da mulher que quebra um perfume caro aos pés do Senhor. Aí a pessoa ouve e fala, mas onde é que está essa passagem? Ela vai procurar, ela já lê, ela já vai ter mais compreendimento daquilo. A vinha também, o louvor que vai falar da vinha de Nabote e do rei Acabe, que o rei estava querendo aquela vinha. Então vai narrar toda aquela história. Quase Morri é um louvor que ele é, não sei se os irmãos já já ouviu. Eu vivi dentro de um calabouço. Acho que alguém já ouviu aqui, né? Então ali é uma forma também de estar se expressando, de narrar uma história que você teve com Deus. De narrar ali um momento específico que teve com o Senhor. Então esses louvores, os louvores que ouvimos, ele toca muito os nossos corações. Então a gente tem que estar muito ligado com o que a gente ouve hoje em dia. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu posso ouvir uma música circular. Claro, você pode. Não vou eu pôr um fardo sobre os irmãos de que pode ou não pode. O Espírito Santo trabalha em cada um de forma diferente. Mas a gente já é tão, digamos assim, confrontado, atacado, bombardeado com tanta coisa do mundo, a gente abre o nosso celular e a gente vai ver só um vídeo aleatório. Já vem um monte de música de todo tipo. O nosso vizinho está ouvindo vários tipos de músicas. Né? Os carros de som passam aqui com várias músicas. Então por que eu dentro da minha casa não vou colocar louvores para aumentar a minha conexão com os céus, para me engrandecer o meu pai, para me adorar no momento ali que eu vou fazer o meu café da manhã, no momento ali que eu vou limpar a minha casa, no momento ali que eu vou, sei lá, orar ou ler a palavra, aquilo ali vai te conectar ao cérebro, uma forma grandiosa de te conectar ao Senhor. Então o louvor ali tem sim essa importância na nossa vida. E aí eu perguntei aos irmãos da equipe de louvor, vamos ver se eu tenho tempo aqui, e aí eu perguntei assim, para cada um deles, qual o seu louvor favorito e por quê? Já sabendo que cada um deve ter uma história com louvor, talvez foi um momento difícil, talvez foi no momento da sua conversão, talvez foi no momento em que você estava, sei lá, muito desanimado e você ouviu aquele louvor, se alegrou. Então cada um tem uma conexão com o louvor. E aí, a irmã Andriele diz que é tributário do ministério Zoi, ela diz que é porque fala da grandeza de Deus, sua majestade e glória, como um grande Deus de guerra e esplendor. Aleluias. A irmã Eliane, a pastora Eliane que não está aqui, ela diz que é poderoso Deus, o louvor favorito, porque é um hino de exaltação a Deus. O irmão Salmo vai dizer que gosta da música poderoso Deus também, porque ele diz que é uma música que relata que para Deus é toda a honra, toda a glória e o louvor. Então uma forma de engrandecer o Senhor também. O irmão Carlos Eduardo diz que ele tem muitas preferidas, acho que foi difícil para ele escolher, e aí ele diz que tem umas preferidas, que uma delas é mais que uma voz e a outra seria Agnus Dei. São músicas que não estão nem aí para encher o ego de quem canta e nem de quem está ouvindo. E simplesmente o que o louvor tem que ser, engrandecer e adorar ao Senhor. Simplesmente isso. A irmã Adriana diz que é Sonda-me, Senhor, da Aline Barros, porque foi um hino, num momento difícil que ela passou, então acredito que foi um hino que fortaleceu ela, e ela diz que até hoje ele é uma oração para ela, pois todos os dias ela pede que Deus conforte a ela e que faça conforme o querer e que sonde o coração para que ela seja uma pessoa melhor. A irmã Roseli diz assim, poder do teu amor, ela diz que gosta da letra que fala das nossas fraquezas, que mesmo com elas, quando nos aproximamos de Deus, o amor dele nos envolve, nos preenche e nos mantém de pé, que quando ela canta esse louvor, ela sente a presença de Deus e o seu amor a envolvendo. O irmão Edivaldo, que não está aqui hoje, ele diz que gosta de todas as coisas de Fernandinho. Ele diz em suas palavras que faz ele se sentir mais animado e confiante, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às lutas, porque todas as coisas cooperam para o bem. Não deu para perguntar a todo mundo, mas eu acredito que todo mundo tem um louvor que seja mais íntimo, um louvor que fortalece nos momentos difíceis. Eu, por exemplo, eu sou muito de um momento, às vezes eu estou gostando mais de um louvor, às vezes de outro. No momento, eu estou gostando de ser mudado, o nome da música, ser mudado do Alessandro Vilas Boas, porque é um louvor que me faz querer ter mais fome, mais sede de Deus, que me faz querer mudar, que me faz me sentir mais apaixonada por Jesus. Então, o louvor, ele tem isso, esse potencial de te fazer querer mudar, de querer glorificar ao Senhor, de se sentir acalmado, de se sentir feliz e alegre na presença do Senhor, de sentir vontade de dar glória a Deus, de sentir vontade de pular, de cantar, de dançar, se for necessário. O louvor tem esse poder, o louvor tem essa importância, que cada um de nós possamos também estar ouvindo mais louvores, louvores que a engrandecem e adoram ao Senhor. Gostaria de agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. e dizer ao Senhor,